Lá nos primórdios do LoL o Cork era jogado com um ADC na bot lane mesmo, porém depois que adicionaram a mecânica do pacote e a sua passiva passou a causar dano mágico ao invés de dano real nos ataques básicos, ele deixou de ser usado no bot e virou um mid laner. Uma vez que ele passou a causar esse dano mágico, fica meio ruim encaixar numa composição que tem um mid AP também, limitando bastante o dano do time. E como o pacote é uma ótima ferramenta de roaming, tá lá no meio do mapa com o TP e acaba sendo muito valioso. Só que pô, eu fiquei com saudade daquela época do Cork ADC e decidi fazer esses dias na live só pelo conteúdo e não é tão fraco quanto parece. O começo da lane você pode sofrer um pouco com alcance, além do fato de que você não vai causar tanto dano assim, vai tomar uma pressãozinha provavelmente, o que é natural. E o Cork é um ADcaster, na mesma pegada do Ezele quer spamar as habilidades e ele também consegue alternar legal com os ataques básicos. Pensando nisso eu já meti um colhedor de essência direto nesse jogo, me ajuda muito com o sustain de mana e também o efeito do fulgor. Olha o tapão que eu já consigo dar na karma com esse item, o adversário nunca espera. Em seguida eu podia fazer um monte de item, como eu sou meio hater de arco escudo e não gosto muito dele só em alguns campeões que eu acho legal, eu meti o loco e fiz um mata crackens pra ser um corcão de DPS mesmo, essa que era a graça do negócio. Depois lancei um gumi do infinito e um canhão, que dá um dano bem da hora. Eu também poderia ter feito uma navore que comba muito legal com a minha ult, mas queria mesmo é brincar de ficar dando dano no auto ataque. Meu único problema no game foi que eu não aproveitei muito a minha runa de ritmo fatal, eu queria fazer um corcão de DPS, só que as lutas estavam muito rápidas ou então eu não conseguia muito espaço pra bater já que meu range é curto, então acabava que nesse jogo em específico não deu pra aproveitar tão bem. Se fosse um jogo com uma luta mais longa aí sim essa runa ia casar muito bem. Mas de qualquer forma, quando o seu time tiver full AD, meter o loco e pegar um corc no bot pode ser uma ideia da hora, principalmente se você não for muito familiarizado a jogar com maguinho, tipo Veigar ou Cassiopeia. Eu faço live lá na twitch.tv barra loldicas do TikTok e mando uma sugestão aí de pique maluco pra eu fazer na próxima live.